E qual que é esse erro? É você fazer um anúncio para tentar vender para um público frio, para um público que ainda não te conhece, para um público que nunca ouviu falar de você. Aí você pega, faz um anúncio querendo venda, com o objetivo de venda, para esse público que nunca ouviu falar de você. Nessas circunstâncias, você vai ter muita, mas muita dificuldade de ter resultado. Porque pensa, as pessoas que não te conhecem, elas não vão comprar de você na primeira vez. 99% das pessoas que não te conhecem, não vão comprar de você na primeira vez. Claro que junto a isso, a gente precisa identificar se o seu produto é um produto que é comprado por impulso, ou se é um produto que é comprado por necessidade. Você tem que ter muito claro algumas questões quando você vai fazer um anúncio, um objetivo do seu anúncio, para você saber se ele está dando resultado ou não. Pode ser que o seu anúncio esteja dando resultado, mas não de conversão. Por quê? Porque você está fazendo um anúncio de venda por um público que você não conhece, e aí a conversão realmente não vai ser boa. Mas pode ser que você está fazendo esse anúncio e ele está tendo interação. Você está conseguindo aumentar o número de pessoas que estão visitando a sua loja, porém ainda não estão comprando. Então, você tem que entender que esse anúncio que você faz para um público que ainda não te conhece, é um anúncio com o objetivo de aquisição. Você está querendo, primeiro, se apresentar, fazer as pessoas descobrirem que você existe, as pessoas te conhecerem, para daí então, num segundo, terceiro momento, a pessoa comprar de você, adquirir confiança, se relacionar e aí comprar de você. Então, muito, muito provavelmente, esses casos, o que acontece é exatamente isso. Você faz um anúncio que é de aquisição, para as pessoas descobrirem que você existe, porém o que você espera é conversão. E aí você acha que não está dando retorno. Então, quando você faz esse anúncio, tem que estar muito claro na sua mente o objetivo do anúncio e o resultado que ele pode te trazer. E aí E aí